Backside, Switch to Normal, To Go Jump, Reverse. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 20, 60 e 1. Nos dois episódios anteriores, nós vimos o Backside To Go Jump. Agora, a partir do instante 2 minutos e 46 segundos, nós vemos a versão Reverse. A versão Reverse é quando você faz um salto Backside, então o seu To Go Jump implica em um salto do tipo Backside, você salta no sentido das suas costas e isso daí é bem mais difícil do que a versão normal. Ainda por cima, eu estou fazendo aqui um To Go Jump Backside, ou seja, eu dou as costas para o sentido do movimento, eu dou as costas para o Tei ou o Nose do Skate. Então, aqui realmente é muito mais difícil, nós estamos somando aqui vários pontos de dificuldade. Aqui, a parte mais crítica é a hora em que você sai de cima do Skate, porque nessa hora você tem que ter um controle muito bom deste salto para o chão. Porque se você não tem o bom controle, o Skate pode ir muito para frente ou espirrar para trás e você não tem condições de fazer o retorno para cima do Skate. Essa, então, foi a parte bastante crítica aí, bastante difícil. E desta vez, eu segui a ordem ao contrário, ou seja, ao invés de começar pela versão Normal to Switch, eu comecei pela versão Switch to Normal. Porque realmente a versão Switch to Normal foi bem mais fácil do que a Normal to Switch, que eu deixei para o final. Porque na versão Normal to Switch, que você verá no próximo episódio, a parte crítica era exatamente o To Go Jump, o salto por cima do Skate. Porque na hora de cair para o outro lado, eu não concluía o giro de 180 graus. Foi bastante difícil me condicionar a fazer desse giro de 180 graus na versão no Motor to Switch. Então, aquela versão do próximo capítulo é bem mais difícil e é, sem sombra de dúvidas, o To Go Jump mais difícil de todos. Então, nós concluímos aí. Os 12 tipos de To Go Jump foi algo bastante divertido. Deu para queimar aí bastante, muitas calorias. E você, olhando as imagens, com certeza não vai entender a sequência, a cronologia aqui da dificuldade. Por que que uns são mais fáceis do que os outros. Então, eu recomendo que você tente fazer isso, esses 12 tipos de To Go Jump, e você chegue às suas próprias conclusões. E eu recomendo que você faça isso em um piso levemente inclinado, suavemente inclinado, para que o Skate continue em movimento, para dar mais emoção. Porque se for em um local 100% plano, o Skate perde o movimento e você não consegue concluir essa manobra. Mas não pode ser um local muito inclinado, senão o Skate pega muita velocidade. Tem que ser um local onde o Skate vai ter uma pequeníssima aceleração, mas o Skate não fica parado. Até mais, minha gente. Tchau. 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 Tchau.